Presidente, daqui uma semana, exatamente dia 9 de agosto, terça-feira que vem, começa o pagamento do Auxílio Brasil Turbinado, de R$ 600. Quando que o senhor acredita que a população vai sentir os efeitos disso, de forma imediata, ou vai demorar? Primeiro, até o ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que pagava, em média, R$ 190. Tinha a família recebendo R$ 90. Em dezembro, nós passamos para, no mínimo, R$ 400. E agora, como observamos que, dentro da responsabilidade fiscal, poderíamos aumentar esse valor, aumentamos para R$ 600. Então, já vem sentindo, positivamente, desde dezembro do ano passado, e agora, com R$ 600, entendo ser um bom valor que vai atender a demanda das famílias mais humildes do Brasil. São 18 milhões de famílias beneficiadas do Auxílio Brasil, repito, que vão ganhar, no mínimo, R$ 600 por mês. O senhor já disse que, se reeleito, vai manter os R$ 600. Quais são os cálculos para manter esses R$ 600? Hoje, conversando com o próprio Paulo Guedes, reunião da equipe econômica, está garantido isso aí, dentro da responsabilidade fiscal. Entre outras coisas, faremos, também, dentro da responsabilidade fiscal, como, por exemplo, uma correção na tabela do imposto de renda. O imposto de renda vai ser corrigido, mas aí vai se abrir mão de receita. De novo, entra na questão dos recursos. Nós temos batido o recorde de arrecadação no Brasil, mesmo diminuindo impostos, como diminuímos muito o IPI, dá para centenas de produtos. Como reduzimos impostos do diesel a cinco meses, e agora, de um mês para cá, reduzimos também, ou melhor, zeramos os impostos da gasolina e do diesel também, bem como em energia elétrica e telefone. O que o senhor está dizendo é que a aposta é que a arrecadação vai continuar em alta, e aí, em 2023, vocês não vão ter problemas com o orçamento. Não, não vai ter problema, que teremos responsabilidade para isso. É o que foi acertado hoje com o Paulo Guedes. E a proposta nossa, na lua, lei de orçamento anual, já vai com esse indicativo. Já vai com R$ 600? Não, já vai com o indicativo para manter os R$ 600 o ano que vem. Logicamente, vamos depender do parlamento após as eleições, que está garantido até o final do ano, da nossa parte, tem espaço dentro da responsabilidade para manter os R$ 600. Tá, porque na semana passada o secretário do Tesouro tinha dito que não teria esse espaço orçamentário ainda. Bem, quem dá a palavra final é o ministro da Economia. É o meu posto de piranga, que, inclusive, nessas questões, eu sempre converso com ele antes de anunciar qualquer coisa. Temos espaço dentro da responsabilidade, vamos depender do parlamento, uma proposta e emenda à Constituição. O Brasil tem batido o recorde de arrecadação. E nós não podemos desamparar esses mais humildes, que perderam, sim, com a inflação, que veio daquela política, fica em casa, a economia e a gente vê depois. Eu fui contra isso aí. Deveríamos tratar a questão do vírus e manuções de empregos da mesma forma. Não tive sucesso nisso. Então, nós resolvemos, no ano passado, majorar o Auxílio Brasil, majorar agora, mais outra vez, o Auxílio Brasil. E temos espaço para isso. Seria o orçamento mais uma PEC para discutir depois da eleição? Sim, uma PEC, porque você necessita de uma PEC, porque você tem uma legislação que fala... Autorizando esse gasto? Sim, precisamos dizer. Qualquer presidente que, porventura, se eleger, vai depender do parlamento para os R$ 600. Presidente, o senhor tem dito, falado muito dos números de desemprego, que vocês aumentaram, o saldo é positivo de criação de empregos. Se o senhor for reeleito, o que vai estar no plano de governo como uma política para manter isso no meio de uma crise econômica? Olha, continua essa política. Como é que nós conseguimos isso? Com medidas que tomamos em 2019, antes da pandemia, que ninguém ia saber que ela ia ocorrer, como, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Uma pessoa humilde queria, por exemplo, vender cachorro-quente na praça, abrir uma pequena pizzaria, ou uma senhora queria um salão de beleza, dependia da boa vontade e da concessão de alvará. Hoje em dia, ela pede isso na prefeitura, se em 30 dias a prefeitura não responder, ela já pode abrir o seu negócio. Então, isso foi uma grande vacina na tarde. Também, nós passamos a ser agora o sétimo país mais digitalizado do mundo. Isso ajudou muito a você empreender. Outra coisa, a criação do PIX nosso em 2020, também criou um montão, milhões de microempresários por aí. Então, tudo isso somado, entre tantas outras coisas, tem facilitado aqui que mais pessoas abram o seu próprio negócio ou se empreguem. O senhor vai querer retomar aquele projeto que não passou dessa vez no Congresso, da carteira verde e amarelo? Sim. O que acontece? É para os jovens que vão até 29 anos de idade, onde diminueremos em muito a questão dos encargos trabalhistas, fazendo com que o que aconteça é que as pessoas possam empregar o jovem que não tem experiência. Ele passa a ser, então, uma pessoa que vai rapidamente ter a sua qualificação, ter a sua experiência profissional para se empregar no futuro ou abrir o seu negócio que, no meio de entender, é o mais importante para todo mundo. E aí, o novo Congresso, o senhor acredita que pode construir apoio para passar o projeto? Eu acho que até o Congresso tem nos apoiado bastante. Eu agradeço ali a Câmara, o Senado, o Arthur Lira, várias lideranças. E nós podemos, nesse próprio corrente ano, acabando as eleições, a gente já trabalhar nesse sentido. A queda da inflação, presidente, o senhor tem usado isso nos seus discursos. O senhor acredita que isso vai continuar ou é temporário? Olha, vem de vários fatores. Primeiro que, com a nossa responsabilidade, você não vê o dólar aumentar. Nós estamos contando com a sorte, com o preço do petróleo lá de fora. Também aprovamos no parlamento um teto para o ICMS. De modo que os combustíveis, que eram em média 30%, gasolina em especial, passou para 17%. Energia elétrica também. O pessoal já vai sentir na conta desse mês uma redução da conta de luz. Bem como quem tem telefone celular na mesma batida. Isso tudo vem contribuindo para a queda da inflação. Eu já vinha dizendo que, brevemente, teremos um dos combustíveis mais baratos do mundo. Isso é uma realidade. Isso vem acontecendo e influencia diretamente na inflação, que devemos ter, talvez, a maior deflação desde o Plano Real até agora. Mas os alimentos continuam tendo problema porque continua a alta dos alimentos. Olha, a política do Fica em Casa, que eu não me vejo depois, associado com uma seca no Brasil, nunca vi isso nos últimos 90 anos. Bem como uma guerra lá fora fez com que a inflação dos alimentos se fizesse presente. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. No Brasil não temos desabastecimento com alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos. Então, trabalhamos bem. Inclusive, uma coisa muito boa para a nossa economia foi, em fevereiro, eu ia negociar com o presidente russo a questão do fornecimento de fertilizantes para nós. Quase o mundo todo contra mim, grande parte da mídia também contra mim, mas nós fizemos o que tinha que ser feito. E ponto final. Temos recebido os fertilizantes, não temos garantido até meados do ano que vem. E também, desde o ano passado, nosso almirante Rocha, da SAI, a Secretaria de Assuntos Especiais, também vem trabalhando em formas alternativas, nós conseguimos fertilizando no Brasil. Temos um projeto no Congresso que possibilita a vocês trair fertilizantes e reservas indígenas. Isso com a aquecência do índio, não é nem uma imposição, como, por exemplo, em Autásio, Estado do Amazonas. Também temos estudado bastante a questão de tirar fertilizantes e algas em fazendas marítimas. O Brasil é um país do presente, não é mais um país do futuro. Mas, assim, o senhor está dizendo que são medidas a mais médio e longo prazo. A curto prazo é mais difícil reduzir esse preço dos alimentos, ou o senhor acredita que é possível? Não, o que acontece? Quando você inverte, por exemplo, titulando terras para poceiros do MST, e nós já titulamos 370 mil pessoas, essas pessoas entram diretamente na agricultura familiar. Você vê hoje o Banco do Brasil e a Caixa do Norte investindo na agricultura familiar. E essa pessoa com essa terra titulada, ela passa a ter acesso a crédito, ela passa a ter dignidade, passa a ser um cidadão e, cada vez mais, investe na agricultura familiar, que é aquela que realmente barateia os alimentos para nós. Presidente, semana passada o senhor disse para a gente que vai aos debates, no primeiro e no segundo turno. O senhor confirma? Isso o senhor vai, de fato, estar decidido ou ainda vai bater o martelo? Olha, eu tenho que falar que eu pretendo ir. Na política tudo é dinâmico, pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita e eu ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores. O senhor vai, independentemente do ex-presidente Lula, ir também aos debates? Não, não vou dar bola para isso, não. Eu acho que nós temos, a princípio, a ideia é comparecer aos debates para mostrar o que nós fizemos. Quando eu falei para você, PIX, falei para você, titulação de terras, redução de impostos em coisas essenciais para todos nós, carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Temos muita coisa a falar, mas muito, apesar da pandemia. O nosso governo não parou durante a pandemia. Palanque nos estados, presidente. Onde é que o senhor acredita que ainda tem que resolver impasses? Hoje, Minas Gerais parece que resolveu. Olha, eu não participo diretamente disso, eu não tenho tempo para trabalhar. Não é fácil você coordenar em 27 unidades da federação tudo isso aí. Minas foi acertado hoje. Tentamos, de toda maneira, um acordo com o novo. Não foi possível sair conforme nós gostaríamos que fosse. O novo tem seu candidato a presidente. Gostaria que não tivesse, para não ter atrito conosco. Vão ter. E o Zema fez um bom governo em Minas. Não vou negar isso aí. E o Carlos Viana, a proposta dele é fazer algo melhor. Não temos atrito, por exemplo, em Minas Gerais. Rio Grande do Sul, temos problema. É porque eu tenho uma boa liberdade com o Onyx Florezoni, meu colega de primeiro momento por ocasião da eleição presidencial, e também o Reis, meu velho colega de partido progressista. Então, não vamos entrar em bola dividida. Queremos ali colaborar com todo mundo, mas não posso definir em cada estado quem vai ser efetivamente aquele meu candidato para não perder apoio de outros candidatos. Presidente, a Federação das Indústrias de São Paulo disse hoje que vai convidar o senhor para assinar a carta da democracia que foi estar sendo organizada. Outros candidatos, como Simone Tebet, já assinaram. O senhor assinaria essa carta? Essa carta é política. Eu não preciso falar se sou democrata ou não. Olha as minhas ações. Em algum momento eu falei como o outro lado falou que quer controlar as mídias sociais e a tua imprensa tradicional. Eu não falei isso. O que eu tenho falado também em outro lado diferente? Por exemplo, eu defendo as mulheres do Brasil. 90% dos títulos da Reforma Agrária são dados às mulheres. Hoje em dia, dos 18 milhões de pessoas que recebem auxílio do Brasil, 15 milhões são mulheres. Eu não quero que o BNDES volte a emprestar dinheiro para ditaduras pelo mundo todo. O BNDES vai investir aqui em nosso Brasil. Eu não digo que vou valorizar o MST muito. Pelo contrário, eu dei dignidade ao MST. Eu defendo a família. O outro lado acha que a família é o ajuntamento qualquer porém. Nós somos contra a alegriação da maconha. Você vê o outro lado dizendo que tem que legalizar as drogas. Nós somos contra a ideologia de gênero. Você tem que respeitar a criança em sala de aula. Nenhum pai ou mãe quer que seu filho, a partir de 5, 6 anos, seja sexualizado em sala de aula. Então, há uma diferença enorme entre o nosso governo e eu tenho o que mostrar, o que apresentar e o que foi feito. Então, o senhor não assina a carta? Não. Essa carta como está, você não precisa assinar. É com gestos. O outro lado é ligado a ditaduras, como a cubana, a norte-coreana. Diz que o regime da Venezuela é uma maravilha. Então, não vale o outro lado assinar uma carta se todas as suas demonstrações vão na contramão disso. Você não precisa de uma carta para dizer isso aí. Eu, por exemplo, comprovo que sou democrata pelo que fiz. Me aponte uma só palavra minha, um só ato, fora das quatro linhas da Constituição. Não tem. Tá certo. Presidente, obrigado. Nosso tempo acabou. Eu queria só que o senhor desse o palpite para o jogo daqui a pouco no SBT entre Flamengo e Corinthians, duas das maiores torcidas. É complicado, né? Que eu posso falar o seguinte aí, com todo respeito aos corintianos, flamenguistas, no final do ano, o Palmeiras será bicampeão mundial lá no Catar. Obrigada, presidente. Boa noite, a gente volta aos estúdios em São Paulo, Márcia e Marcelo.